Luciano, é você? Olá, meus amigos do canal! Olho aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí, meu câmera, Theo? Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora, Maria. E agradecer a vocês, que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos nesse local para fazer a investigação nessa casa, né? E é um local, assim, ruim. Assim que eu entrei, falei que eu senti mal-estar. E eles contaram para nós que... Uma moça, né? Ela é muito boa para a mãe, para os pais. E ela saía de casa só para ir para o trabalho e voltar. E ela saiu para ir ao mercado com a mãe dela. Ela foi ao mercado para comprar alguma coisa. De a pé, porque o mercado não era muito longe, né? Então, ela foi de a pé. Falou que ia aproveitar para fazer uma caminhada. E ela não retornou mais. E a mãe dela começou a ficar preocupada. Porque ela era uma menina que, se ela fosse na casa da vizinha do lado, ela avisava. Então, era estranho ela não avisar que ela ia passar na casa de alguma amiga. E ela começou a ficar preocupada, ficar preocupada. E diz que ela chamou o irmão dela, o tio da menina. E eles foram atrás para ver se achava ela. Porque ela estava demorando muito. E ela se procurou, procurou. Não achou. Isso, gente, já era noite. E aí, amanhã, em seu dia, eles procurando essa menina, não encontrou. E aí, a mãe já estava em desespero. Porque ela não tinha costume de fazer isso. E isso, a menina desapareceu. E aí, pronto. Deu as 24 horas, que é a hora que, pelo menos, que falaram para nós que ela tinha que ir na polícia e tudo. Ela correu atrás. Não encontraram a menina. Depois de um mês, gente, eles encontraram a menina nessa casa abandonada. Essa casa está abandonada há muitos anos. E eles encontraram essa menina dentro dessa casa, sem vida. Com marcas de violência. Triste a situação que ela estava dentro dessa casa. E eles começaram a ver que essa casa abandonada serviu de cativeiro para essa menina. Pelo jeito, quem fez isso com ela, manteve ela aqui dentro, presa. Eu não sei se essa pessoa saía e voltava, ficou aqui com ela. Pelo que eles relataram, parece que a pessoa saía e voltava, trazia as coisas. Porque tinha as coisas de comer que ele trazia, porque aqui não tinha lugar para cozinhar. E ele ficou aqui, se aproveitando dela. Você já sabe o que eu quero dizer. Até que ele veio tirar a vida dela. E ela tinha marcas que tinham lutado muito. Porque... Ele sabe, lá na perícia, quando a pessoa luta para sobreviver. Não sei se ela tentou escapar dele, o que ela tentou fazer. E aí, ela perdeu a vida. A mãe dela, quando ficou sabendo que tinham encontrado ela, porque ele ficou muitos dias com ela. E só encontrou ela porque, eu acho que é um sinal dos céus. Porque o homem estava passando e resolveu olhar a casa abandonada e se deparou com o corpo dela. Que não tinha... Ela deveria ser descrito. Pela perícia, ela deveria ter, assim, mais ou menos uns dois dias só que ela havia falecido. Não tinha tanto tempo. Porque se esse homem tivesse percebido isso antes, ou passado por aqui, né? Antes, para que ela tivesse vida, né? Porque eu creio que quando ele saía, ela gritava, mas... Aí não tinha vizinha aqui perto. Tem uma estrada aqui perto, mas a estrada, você sabe, passa de cá, não dá para ouvir. E se ela gritou, a gente também não sabe. Ai, gente, eu estou mal aqui dentro, porque, assim, eu tenho medo de elevador. Não é medo, eu tenho pânico de ficar trancada, assim, no lugar. Então, quando eu entro em elevador, não vejo a hora daquilo abrir logo e eu saio para fora. Eu não gosto, de jeito nenhum. Agora, se manter fechada no lugar desse, né? Vários dias sendo torturada por esse homem... Nossa, só de contar, assim, eu me arrepio o corpo inteiro. A tristeza toma conta da gente. Eu fico difícil até de contar para vocês. Eu estou aqui contando para vocês, mas eu estou mal, muito mal. Porque a mãe dela, depois, viu ela, né? Da situação que estava... Gente, é triste demais da conta. Vocês já devem imaginar. Porque é o que eu estou imaginando que ela passou aqui. E depois ainda perdeu a vida. Ela não conseguiu escapar. Eu vou mostrar para vocês... Como que a casa está... Porque desde que aconteceu isso, eles deixaram do mesmo jeito, né? Ele pregou as paredes, ele pregou janela, pregou porta, pregou tudo para que ela não saísse daqui. De jeito nenhum. Ela estava realmente presa aqui dentro. Eu não tinha como sair. E a gente... Eles falam que é para mim fazer essa investigação, oferecer ajuda para ela, porque diz que a casa ficou assombrada. De longe, né? As pessoas passam e falam que a casa é assombrada, que tem vultos nessa casa. Tem gritos, que eles escutam gritos e não sabem de onde venham os gritos, se é daqui. Então, a gente veio para investigar. A gente vai passar o K2, dando presente e faz Spirit Box. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É o meu canal secundário junto com o meu filho e a gente agradece todo o coração. Agradece vocês também que nos ajudam com o Pix. Deus os abençoe grandemente, com muita prosperidade, muita vida, muita saúde para vocês, em nome do Senhor Jesus. A gente vai ligar o K2, tá? E a gente vai passar o K2. Como a gente disse, é com toda licença que nós estamos entrando aqui. Não é para afrontar, é para ajudar. O que é que é? Meu Deus do céu. Passada, não sei o que tem aqui. Aqui tem o outro quarto. Ah, deixa eu mostrar para vocês, olha aí. Tá vendo como é pregada a janela? Sim. Elas são pregadas com prego, gente. Não tem como arrancar isso aí com a mão, tá? Ó, deu sinal, viu? Deu sinal, gente. Dá uma olhada na porta. Como que a porta é pregada, gente? Tem condições de uma pessoa sair aqui? Não tem. Porque se não tiver um martelo, né? Não tem como. Eu acho que tá no mundo. Vem aqui, ó lá. É uma caixa de manibunda. É, meu Deus. E a janela, tá vendo? Toda pregada, viu? Toda pregada, gente, a janela. Aqui é tudo pregado, ó. As portas, tudo pregado, tá? Vem pra cá, amor. Ela não... O escudo marimbondo começa. Ok. Tem o sinal, a gente vai pegar o Espírito de Boca e já vai oferecer ajuda pro Espírito. Pode tentar... Escuta, amor. Pode tentar entender o que aconteceu aqui. Ó, a porta também fechada. Essa daqui também fechada. Tudo fechada, tá? Essa aqui a gente ainda conseguiu abrir porque eles deixaram aqui encostada, né, amor? Mas aí, onde era tudo pregado aí pra manter a menina aqui dentro, continua pregado. Eles não mexeram, tá? Vamos pegar o Espírito de Box? Vamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O Espírito que tocou no K2, quer ajuda? Ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Pode me ajudar. Você pode me dizer o seu nome? Luciana. Foi que eu entendi. Luciana. Como eu disse, a gente está aqui para ajudar. Você é a moça que era mantida refém aqui dentro, né? Nesse cativeiro? Estou presa. Ela falou que está presa. É. Luciana. Você quer sair daqui? Sim. 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 Ela quer sair daqui. Luciana, o que aconteceu com você? Se você puder falar, é claro. Você pode falar? Não. Não. Por quê? Por quê? Ele vai me matar. Luciana. Ela está... Ela acha que ela está presa aqui ainda. Quem prendeu você aqui, Luciana? Homem. E esse homem? Era conhecido... É conhecido seu? Esse homem? Não. Ele me pegou. Ele te pegou onde? Na rua? Você tinha ido ao mercado para fazer... comprar umas coisas para sua mãe. E ele te pegou na rua? É. Luciana, você disse que está presa aqui? Por ele? Sim. E você está com medo porque ele vai te matar? Vai. Vai. Luciana, infelizmente, ele já tirou a sua vida. É. E você continua presa aqui, achando que você está presa aqui por ele. Você não é mais uma pessoa encarnada. Você é um espírito. Você tem que sair daqui. Você não pode continuar presa aqui. Por quê? Não. Ele está achando que está viva e está presa aqui por ele. Você está com medo dele chegar? Você continua presa nesse cativeiro. querendo ajuda para sair daqui, achando que você está viva. E ele... E ele... E você está com medo dele chegar aqui? Sim. Sim, ela está com medo dele chegar aqui. Ele não vai chegar aqui. Luciana, ele não vai chegar aqui. Ele não vem mais aqui. Tá? Foi um desconhecido, então, que pegou ela. É isso, né, Luciana? Um desconhecido pegou você na rua e trouxe você para cá. Corre. Tadinho. Corre. Corre. Você está mandando a gente correr? Não, a gente não vai correr. Nós vamos ajudar você. Fica tranquilo. Ele não vai chegar aqui. Ela quer que corre. Você quer sair logo daqui, né? Quer? A ajuda que a gente vai te dar é espiritual. Porque você já desencarnou. Tadinho, amor. Está chorando. Ó. O que eu vou fazer? Luciana, você vai para um caminho de luz. Um caminho muito melhor do que esse que nós vivemos aqui, tá? Você não precisa mais ficar presa aqui. Você está liberta. O nosso anjo, a nossa mentora vai encaminhar você. E você vai para um caminho de luz. Um lugar maravilhoso. Você está aqui sofrendo porque você acha que ele prendeu você e não quer sair daqui. Você está com medo de sair e ele tirar a sua vida. Mas, infelizmente, Luciana, ele já tirou a sua vida. Aceita que você é um espírito para que eu possa te ajudar? Luciana? Está quietinho. Está quietinho. Fala comigo, por favor. Por favor. Eu quero te ajudar. E você vai sair daqui agora, amor. Ela quer sair logo, amor. Ela está agoniada. Ela está... A gente vai te ajudar. Está vendo ela? Ai, amor. Eu vou te ajudar. Ela quer sair logo daqui, amor. Ela está sofrendo. Ela acha que está amarrada. Ela está... Calma. Você não está mais amarrada. Você agora vai sair daqui. A gente vai te ajudar. Luciana, é você? Luciana, olha aqui. Vamos ajudar ela a sair daqui, amor? Aceitou? Você perdoa o que esse homem fez com você, Luciana? Para que nós possamos... Não. Ela falou que não, amor. Ô, Luciana. Eu não quero perdoar, amor. Ele judiou dela. Ele... A gente quer te ajudar. Ele... Ai, que dificuldade, meu Deus do céu. Limpa o seu coração. Porque ele... De certa forma, ele vai pagar. E você só precisa ir... Para esse caminho de luz. Para que você fique livre de tudo isso aqui. Que a gente possa te ajudar. Você perdoa ele para eu poder te ajudar? Mas não... Muito importante isso. Eu sei que você foi torturada aqui, né? Por isso que você está sofrendo. E por isso que você não quer perdoar ele. Mas o importante é que você perdoou. Você quer pedir perdão? Amém. Isso. Muito importante. E você pode seguir seu caminho. Tá? Nosso anjo, nossa mentora, está aqui. Você consegue ver eles? Eu vi. E você vai seguir eles. Você consegue lembrar o ano? Ela quer sair logo. Não sei. Não me perguntar. O ano que aconteceu isso com você? Que você desencarnou. Você consegue lembrar? Não sei. Então, tá bom. Eu não sei. Ajuda, amor. Vamos ajudar ela? Ela quer ajudar. Nós vamos pegar a água e a vela e a gente vai ajudar ela. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela é a luz para você que está na escuridão, tá bom? Vamos pegar a mulher. Ela está apavorada. Ela quer sair daqui. Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Luciana. Ela estava se sentindo presa aqui. Ela ficou aqui porque ela não queria sair daqui de medo dele fazer alguma coisa com ela. Mas, infelizmente, ela já perdeu a vida, né? É de doer o coração. De partir o coração é muito ruim. É muito ruim. Mas o importante agora é que ela vai sair desse local. Que nós conseguimos chegar até aqui. A gente não veio aqui por uma casa. A gente veio aqui porque é o tempo dela. E ela vai seguir o caminho dela. E nós vamos ajudar ela com oração. Eu, vocês e o Téo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Amém. Luciana, eu tenho presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora, minha mãe, se ela foi para o plano espiritual. Ela estava muito apavorada, né? Foi. Foi. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe e 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 que Deus aben